Meu Deus do céu, Presley! Olha só essas fotos que o Flickr postou na Uni! Que aterrorizantes! Meu Deus! O robôzão tá vermelho e preto! Mas pera... Ainda bem que ele não tá assim, né? Tá tudo normal, pelo que parece. Mas, bom, vamos lá te evoluir, mocinho, porque você tá muito pequenininho. Vamos lá te colocar no nível 5! E um dos melhores lugares para evoluir os pets, gente, dica pra vocês, é na Pet Parade! Tudo bem que você quer água, mas já já vou te dar. Bora lá! Bora! Ok, porco de óculos. Tá fácil. Vamos ver. Um, dois, três... Eita, que isso? Gente, o que foi isso? Eu perdi até a contagem! Galera, vocês viram isso? Ai, meu Deus do céu, mudou todas as cores e um... Sei lá o que aconteceu! Aff, perdi! Bom, vamos tentar de novo, né, gente? Presley precisa crescer. Agora é um guaxininho. Preparar e... Bora lá! Um, dois, três, quatro... Um! Cinco, seis... Meu Deus, eu tô perdendo a contagem! Gente, o que que tá acontecendo? Galera, os guaxininhos estão ficando branco e azul! Meu cabelo tá amarelo e verde! Gente, tá acontecendo algo muito estranho. O universo tá bugando! Tá com glitch! E glitch me lembra? O glitch! Ou a glitch? Gente, eu tô com muito medo. Espera, eu vou ter que sair daqui. Ai, Presley, tá tudo bem com você? O Presley ficou verde! Gente! E olha, eu tô cinza! Sei lá, azul! Que cor é essa, Galera? Olha, o universo inteiro tá assim? Não, gente, não. Só pode ser coisa do brinquedo. Vocês viram, gente? O que que ele fez com o robôzão? Eu acho que o robôzão tá preto e vermelho. Vamos conferir, Galera. Meu Deus, olha isso! Tá mesmo! Olha, a porta tá vermelha! Gente, eu tenho que avisar a vovó. Ué? Espera! Olha aqui tudo novo, Galera! Ah, é melhor eu ir pra casa. Avisar a vovó, avisar a quequeque. Algo de errado está muito errado. Meu Deus do céu! O Flickr apareceu e tá querendo mudar totalmente o universo PKXD, gente. E olha, vocês lembram no vídeo que a vovó fez uma cadeia pra ele? A gente até conseguiu prender ele, na verdade. Só que ele fugiu, né, gente? Ele é muito poderoso. E ele falava algo sobre roxo, poderoso. E sim, gente, era sobre o Ninda e o Admin. Olhem só o vídeo que o Admin postou no canal. O Flickr está atrás dele, galerinha. Isso não é nada bom. Vovó! Vovó! Oi, vovó? O que é isso? Ai, filha, é porque serviu. Tá tudo mudando de cor, filha. Sim, vó, mas o que a senhora tá fazendo? Eu tô pintando tudo. O álcool está pronto. Vovó, mas isso não vai adiantar. A senhora vai gastar litros de tinta. E passar um pistolinho não vai adiantar nada. Você disse, eu posso pistular em você. Não, não, tá tudo bem. Ai, gente, olha o óculos da vovó de tinta, galera. Não é a Rússia, porque caiu. Eu disse! Vai, vó, pinta! Pinta, vó, não tá adiantando. Claro que não, né, filha? Puxar a minha aqui também. Ah, filha, olha lá, o presente tá verde de novo. Vovó, olha só a sua casa, tá toda azul. Não me diga. A cozinha tá assustadora, vovó. Vovó. Acho que é o fim do PKGZ. Foi depois que o Flickr apareceu. E ele tá atrás dos administradores, vovó. Se ele conseguir pegar o admin, o linda acabou. A gente não vai conseguir deixar o PKGZ ao normal. Olha isso, o seu quarto tá um lodo, vó. Só não tá limpado esse quarto, não? Não. Ufa, vovó. Eu acho que voltamos ao normal. Você tá meio estranha ainda, filha. Peraí, vira, eu volto pra cá. Ah, não. Esquece, você sempre tá estranha. Ah, vó. A gente numa situação complicada dessa, a senhora ainda zoando. Vó. O quê? Mas olha isso. Isso só pode ser o Flickr. E eu tenho provas. A gente entrando aqui na Uni dele. Gente, que fotos. Tá vendo, vovó? Tá vendo? Ele mudou a cor da roda gigante. Não me diga. Olha o robozão. Tá perto do meio. Não me diga. Ai, meu Deus. E aí, eu acho que o fim já era. Tá bom. Não, 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 não. A gente não vai desistir. A gente não vai desistir, vovó. Ai, peraí, deixa eu ver aqui o meu nome do Facebook. Cachão. Quê? Cachão. A senhora tá pesquisando cachorro pra quê, vovó? A gente não vai morrer. Vai sim, você se me viu. Vó, pelo amor de Deus. Pensamentos positivos. Pensamentos positivos. Ai, pia. Você tá ganhando por R$1,99. Vó, não brinca, vó. Ai, tia. Olha as nossas cores agora. Ai, gente, tá pálida. A gente tá... Seu cabelo tá... Vó, a senhora ficou jovem de novo. Seu cabelo tá preto, vó. Ai, eu sei que eu sou linda. Eu tô linda demais. Ai, vó, a senhora ficou linda de cabelos pretos novamente. Eu senti a sobrinha ser. Tá, mas a gente não pode brincar com coisa séria. Vamos ver como que tá o robozão, se ele tá vermelho. Meu Deus, olha a torre que é assustadora. A torre tá preta. Vó, a torre tá preta. Olha o céu. Verde. Gente, você tá parecendo Halloween, galera. Ah, o céu tá bonito. Vó, a sua galinha. Acho que ela deu uma tostadinha. O quê? Eu ia cozinhar ela. Vovó. O que foi, vinha? Ah, não. Para de mexer no Facebook, vó. Pelo amor de Deus. Olha só meus rastros. Ficam vermelhos. É, vinha. Coito, bicho, mãe. Olha só a chinela havaiana original, vó. Branca e azul. Você vê, vinha? Ai, vó. Que orgulho. Havaiana original. É cara, gente. Vem, vó. Eu quero ver como que tá lá. Eita, voltou. Glória a Deus. Ainda bem, graças a Deus. Uau. Graças a Deus. Vó, tira esse óculos. Tira esse óculos. É, já tá legal. Eu tô até mais feliz. Tô até pulando. Ah, espera. Vamos ver se tá tudo normal por aqui, né? Ó, vizinho, tá vendo? Não, as cores mudam. Se tiver, se tiver. Tá vendo? É questão de segundos. Olha só como que tá. É lava. É lava. Tá queimando, vó. Ai, me saiu em corda. Agora virou uma piscina de lava, vinha. Olha a placa do PK-XD. Tá preta. Preta e vermelha. Monstruosa, gente. E claro, nisso eu tenho que pegar minha caixa. Viu? Olha só. O robôzão. Vó, parece... Meu Deus, isso tá muito assustador. Olha a cachoeira. Olha quem tá ali em cima. O quê? Galera. Espera aí que eu pego ele dessa vez. Não, vó. O problema, galerinha, é que ele é muito perigoso. Vó, não vai lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu tive uma ideia. Vamos ver a Yuni. Se ele tá aprontando algo na Yuni dele. Se ele postou algo. Parece que eu vi ele tirando um foto, galera. Olha essas crateras. O PK-XD já começou a ser destruído. Meu Deus do céu. Gente, ele acabou de postar zero minuto. Olha o robôzão. Era enquanto estava dando os glitches, vó. Vó, ele vai acabar com o PK-XD, vó. Meu Deus do céu. Ai, eu estava não pensando o que ele falou. Não, vó. Vai, vai, vai. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. A gente tem que pedir. Gente, vai. Eu não sei. Vou pegar algo. Vamos lá. A mesma arma que eu, campeona. Vamos lá. Ele foi com uma vassoura, gente. Eu fui assim, vai me dar vassourada. A vassourada dele é igual do glitch. Vó, calma, calma, vó. Ixi, vó, ele está rindo. Ele tem a cinela baiana original. Eu deixei ali perto da praça. Ele está falando. Observe. Quê? Em breve. Em breve, vai em breve. Ah, não. Em breve ele vai destruir o PK-XD. Se ele falar isso, dá uma eslaimada na cara dele. Não está adiantando nada. Vermelho. Em breve, vermelho. Eu acho que ele quis dizer que em breve ele vai mudar totalmente o universo PK-XD para vermelho, galera. Meu Deus, não. Mas vermelho é minha cor favorita, né, Fih? Ficaria bonito demais. Ele está falando do robozão. Que tem o robozão. Não. Não. Larga o robozão. Não. O robozão em breve, mal. Não. Não, 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 não. Eu vou chamar sabe quem? O poderoso admin. Viu meu perfil na Uni? A gente viu sim, seu glitch doido. Seu monstro. Então, galerinha, olha isso. Cadê as crateras? É mesmo, gente? Cadê as crateras, gente? Está indo e voltando. Ele não está conseguindo realizar os feitos dele. Signo-me. Segue ele, Fih. Meu Deus, ele é muito rápido, Fih. Vó, ele tem super poderes, querida. Olha como que a armadura dele está. Olha aí, ó. Está toda... Ele transformou em... Eu tenho medo. Hora da foto? Não. Ele quer tirar foto com a gente, vó. Ele é nosso fã. Gente, ele é meio doido. Eu não sei se ele é mau, se ele é bonzinho. Uai. Ele ri. Ele faz maldades. Ele transforma o PK-XD. Olha o churrasinho dele é da Barbie, que é rosinha, olha. A capinha dele é rosa. Gente, ele usa a celular da Barbie. Olha a vassoura dele flutuando, vó. Olha lá, a fonte lá do outro lado, gente. Está de fogo. É de lava. De lava. Galera, juro. Mas é de lava, como é que não está derretendo? Eu não sei, vó. O que ele está aprontando? Sabe o glitch? O nome dele é... Não, não sei não. É glitch por causa de bug, gente. Quem não sabe, glitch significa bug, sabe? Isso que fica dando uma tela. E daí, juntou com o Flickr e ficou essas misturas de cores loucas aí. Eles estão procurando algo, gente. Eles estão tentando fazer algo. Eu estou com muito medo. E ele está tirando foto da gente para quê? Vai o quê? Colocar no site de... Fequestra? Meio. Ok? Vamos ver a ilha dele. Tão fofinho. Ah, pelo amor de Deus. Ele transformou a Iá realmente. Gente, está enrivalado. Olha a torre. Vocês viram, gente? Quando a gente saiu de casa, a torre estava meia preta. A Iá agora mudou de cor. Agora mudou de novo. Olha a Iá com o olho de doida. A Iá... Não tomou não. Pera. Não gostei, glitch. Está muito estranho. Você gostou? A foto do glitch do Facebook está feia. Está feia. Não, a gente não gostou. Ah, porque eu gostei sim, tia. Mas ele é fofo, vó. Olha o coelhinho que ele mandou. Você. Meu! Grosso! Ele pegou o carro do Ninda. Ele roubou o carro do Ninda. Vó, eu tive uma ideia. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Seguinte, ele está atrás do Ninda. Vira para mim, vó. E o Ninda é muito poderoso. Eles tiveram uma batalha. O Admin apareceu. E mostrou que tem poder. Veste agora de Ninda. Vó, ele vai te ver se transformar. Entra aí. Eu sou o Ninda, tá vendo? Eu sou... Olha, eu sou o Ninda, meu Deus. Para, vó, que eu vou arrumar. Bom garoto. Finge que é o Ninda, vó. Age como o Ninda. Vai lá. Eu sou o Ninda, filho. Eu sou o Ninda. Eu sou o Ninda, rapaz. Finge que o Ninda virou amigo dele. Finge. E aí tenta pegar algo dele. E a mão. Mas ele não sabe que ele não sabe. Opa. Meu Deus do céu, Nia. Vó, o que está acontecendo? Estou voando. O que está pegando aqui? A gente está voando, a Bernalda. Mas a gente está voando por onde? Por inferno? Por inferno? Por inferno? Meu Deus do céu. O carro dele não voa direito. Ele pegou o carro do Ninda. É o meu carro. Então fala alguma coisa. Fala da sua mãe, da Zayla. Fala, mãe. Para ver se ele quer alguma coisa. Se tem alguma coisa a ver com a Zayla. Tem. Tem, amor. Por cima. Agora ele vai para o céu. Ah, filha. Pelo menos o seu rebanho. Paraíso. Ele te levou. Gente. Olha ele ali. Cadê a vovó? Você pegou a vovó. Não era o Ninda. Gente, ele pensou que era o Ninda real. Levou a vovó para onde? Volta aqui. Seu malvado. Seu malvado. Cadê minha vó? Ih, que fofo. Que mal. Ao mesmo tempo. Ele falou que eu não sabia onde está a vovó. Fique. A vovó vai te prender de novo. Ela não era o Ninda. Não era. Não era. Gente, eu tenho que avisar ele. Ele está achando que era o Ninda real. Não. Poxa, não é. Galera. Vovó. Eu vou sentir saudades. Galera. A vovó. Simplesmente foi tirada pelo Clique. Ele é um palhaço. E ao mesmo tempo ele parece ser mal. Eu não estou entendendo se é alguma trollagem, gente. Ou se ele realmente sumiu com a vovó. Achando que era o Ninda. Que Ninda fracassado também é esse, né? Que nem soube lutar, gente. Não é possível que ele acreditou. Que ele é tão doido assim de acreditar que era o Ninda. Ah, vovó. Eu vou sentir saudades, galerinha. Mas a gente não vai deixar assim. A gente vai atrás dele, sim. Para resgatar a vovó. Então deixe bastante like, gente. Para a gente voltar em busca da vovó.